Eita pessoal, vou ter que começar o nível 108, agora foi por dois motivos, é claro que o primeiro foi, o primeiro foi porque o primeiro que acontece poucas vezes, é porque, não é porque, o xeracada sumiu, e o mais irritante de todos, o segundo e último, o mais irritante, o mais irritante, eu não gosto, e acontece, e todas as vezes, que faltou espaço de falta de armazenamento, que drogaria, Meu Deus, Oxi, tu não foi na Play Store, do nada foi transportado para a Play Store pessoal, bem, vamos jogar, jogar, Ah, nós estamos no nível 109, 10 em asas, E lembrando, e você já ouviu falar do anúncio, Red Boot da Asa, Red Boot da Asa, Migração animal, Pô, é a Asa, Ouriço, Não, boneco, um boneco estranho, E agora, aqui, é a Asa, Agora, eu vou chamar isso de anjo, Chamamos, Então, desenhar bem podre aqui, Para ele acertar, Seria, Uma migração animal, Ó, marcador, Parece um escorpião, Gente, sabe o que o papai tirou, Da casa da sua vó, Que que estou gravando, Mas foi ontem, Foi uma caranguejeira, Que estava uma sapateira, Dezinha, Eu estou desenhando asas, E agora, o que é certa? Ó, Não acredito, Não acredito, Não acredito, Não acredito, Ei, ei, Me passe um megafone, Não acredito, Não acredito, Não acredito,